Tô te falando que sim, eu queria ficar contigo, só que não vai rolar aqui. Pelo que eu vi. Ficar contigo, mas tipo assim, eu sei que se a Tainá me ver pegando alguém, ela só queria que eu pegasse alguém agora porque ela quer me machucar. Vocês não se pegaram ainda não? Beija, beija. Tainá, fica de bota. Vim aqui com a intenção de viver, de aproveitar e não me importar qual é o punho da Tainá. Falei com a língua, então tipo, não quero prometer mais nada, porque quando é questão do Tainá eu sempre, eu não sei como é que vai ser. Namorei um ano com esse menino, nem pedido em namoro eu fui, agora eu devo satisfação enquanto eu tô solteira, eu vou pegar quem que eu quiser. Sabe o que ela é? Não está alinhado, não está alinhado com o que eu busque. Fala, quem que eu sou? F***, vagabunda, que mais? Não, não, peraí. Em um ano, em um ano eu te falei isso na sua vida? Chamei de f***, vagabunda? Chamei isso uma vez na sua vida? Eu tenho e-mails, eu tenho e-mails. De f***, vagabunda. Interesseira. A interesseira é uma coisa, agora f***, vagabunda. Interesseira. Como que um ex faz isso, gente? Viaja 55 horas pra chegar aqui e não me dá uma paz? Eu só falo bem de você, seu idiota. Eu falo mal de você, c***. Eu nunca falei mal de você, mano. Vamos, vamos, vamos. Nunca falei mal de você. Mas ele não te chamou de c***. Ele não me chamou aqui agora, não. Eu não falei, não. Falei que nem e-mail. Mano, eu não falo que eu só falo de c***. Nunca falei isso na minha vida, né? Então, pronto. Você sabe da verdade, mano. A t*** sabe como provocar. Ela sabe as coisas que machucam. Tu nem sabe se eles tavam dando um papo ali um com o outro. De pegação. Como é que foi sujeito um homem e deu um papo na Duda. Errei! Me desculpa, galera. Ó, papo de maluco. Ó, papo de maluco, agora tu vai dar com os outros também. Vai pro c***. Não, não. O que você tá gritando? Você tá gritando? Você tá gritando com quem? Tá gritando por quê? Vamos lá, vamos lá conversar com a Tainá. Felipe do seu para que é isso, cara. Vamos lá, Sérgio. Você me ajuda aqui? Eu quero conversar com ela. Quero me desculpar, mas eu conheci a Tainá. Ela não vai querer conversar comigo. Ou se a gente for conversar, a gente vai acabar falando do passado de novo. Tô decepcionado porque, mano, tô vendo que você tá se tornando uma pessoa totalmente ao contrário do que eu apaixonei, mano. Você é uma mentirosa, né? E eu não tô nem aí se você se apaixonou ou não, meu filho. O meu baile seguiu suas férias. Vem cá, Tainá. Eu tô curtindo as minhas. Vem cá, Tainá. Vai falar pra quem quer te escutar, c***. Então, realmente, a minha convivência com o Felipe é muito difícil. Não tem uma conversa que a gente tenta trocar da hora que a gente não acaba brigando. Você precisa de showzinho. Eu preciso, eu preciso. Você sabe muito bem. Eu preciso? Você sabe muito bem. Meu nome é Tainá Felipe, né? Felipe Gabriel piscando as costas dos outros. Eu? Eu f*** com seus bagulhos, filho. Eu que pago seus bagulhos. Ah, me pago o quê, meu filho? Eu que paguei aluguel seu. Eu que paguei aluguel seu. Pagou aluguel meu? Pagou aluguel meu? Eu que paguei aluguel seu? Aluguel. Aluguel. Vai se f***. Não me ajudou nada, não, porque eu não preciso da sua ajuda, idiota. Nossa, você é uma falsa, ingrata. Não preciso da sua ajuda. Isso que te dói, que você se sente menos. Você é uma ingrata. Você tá acostumado com mulher submissa. E porque eu não sou, você está acostumado com mulher europeia submissa. E por eu não sou, eu te dói. Você é uma falsa, eu sempre te apoiei, mano. Falso c******. 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 Obrigado.